A Associação Comercial Industrial de Jaraguá, em parceria com a Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, realizou na segunda-feira, 5 de outubro, evento de entrega de certificado com o título de sócio-fundador aos membros das duas entidades. O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Ivo Avelar, o capitão da Polícia Militar, Tiago Erick, o major do Corpo de Bombeiro, Ézio Antônio, o presidente da Câmara Municipal, Élcio Chuda, o presidente do CONSEG, Conselho de Segurança de Jaraguá, André Gontijo, e a primeira-dama, Divina Avelar. Além dos empresários e comerciantes, também foram homenageados pelo CDL, quatro militares que atuaram na ocorrência que prendeu na semana passada, os assaltantes que roubaram uma agência lotérica na cidade. Para o presidente da Associação Comercial e CDL, Donival Oliveira, o evento cumpriu o papel de criar um ambiente de interatividade social entre os associados e destacou a entrega dos certificados aos militares, empresários e comerciantes. Isso aqui é uma realização de uma homenagem aos policiais militares que preservam aquela segurança da nossa cidade e também a entrega dos certificados e títulos dos associados, tanto da Câmara de Indigências Logísticas como da Associação Comercial e CDL de Jaraguá. Para que os possam ser homenageados, colocarem um quadro e comprovar sua filiação nessas duas esferas. Nessa vez as pessoas vieram participar, receberam seus dito, a missão tem sido cumprida, a risca, e eu acho que a forma que está sendo levada, nós estamos plantando agora para apoiar frutos do futuro.